Para poder criar fundos para a obra que eles estão em construção, estão para construir uma igreja. Só que daí o irmão chegou para mim e disse, eu quero te levar, se o irmão tem tempo, pessoal, a gente é missionário, a gente está envolvido no reino, e onde tiver alma a gente está ali, está à disposição de Deus. E como eu não estou trabalhando, eu tenho que trabalhar para Deus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que daí, esse irmão diz para mim, esse casal, sempre quando vem pregador aqui na igreja, ele sempre leva os pregadores na casa deles para tomar um café, ou para fazer uma oração, e eles sempre recepcionam os missionários, os pregadores, enfim, as pessoas. E é um costume que eles têm já faz um tempo. Então, eles não gostam de fazer essa questão de pessoa, e eles querem levar o irmão lá na casa deles, para tomar um café e também fazer uma oração. Só que, para minha surpresa, eu fui lá, tomar esse café, e eu sou apaixonado por café, e me conquistou. Aí, fui lá, o que aconteceu? Irmãos, sinceramente, nós temos muito o que aprender com esse casal. Eles me trataram de uma tal maneira, desde o término do culto até a chegada da casa deles, eles me trataram de uma tal maneira que eu fiquei até constrangido. Eu fiquei impactado com a recepção e a hospitalidade que os irmãos tiveram com a minha pessoa. Parecia que eles estavam recebendo um presidente, que eu vou explicar para vocês, como se fosse um príncipe, de um reino, de alguma coisa assim. Terminou o culto, e disseram, pastor, o senhor fica à vontade aí, tá? Se o senhor precisar, nós temos aqui um boladinho, nós temos aqui um bolinho, eu sei que o irmão pregou, tá um pouco suado, se o senhor quiser, nós temos um refrigerante aqui. É, a gente está, está aqui ao seu dispor. E ali, me deram todo aquele tratamento e me ofereceram, eu peguei um boladinho e um refrigerante. Aí, comi ali, tomei aquele refrigerante e, amém, me senti satisfeito, grato por aquilo ali. E um deles chegou para mim e disse assim, se o senhor desejar mais um pouquinho, fica à vontade, o senhor está em casa, e fica tranquilo. Não, não, obrigado, estou satisfeito. Aí, insistiram tanto, até aí, tomei mais um refri e depois, fui com os irmãos lá na casa deles lá. E o que que aconteceu? Chegando na casa deles lá, eles me trataram com toda a cortesia e com toda a alegria que eu me senti amado pelos irmãos. E para vocês terem uma ideia, quando eu fui sentar na mesa e conversar com eles, era uma conversa assim, que tinha a proveito, sabe? Cada um escutava um ao outro, a gente parava de falar, eles entravam no assunto. E quando eles paravam o assunto, a gente entrava, todo mundo se entendia e estava num ambiente tão gostoso que não dava vontade de sair da casa dos irmãos. Tamanha recepção que a gente aprendeu um com o outro ali e eu saí dali aprendendo uma grande missão. Quando a gente deixa o amor de Deus excluir na nossa vida e a gente ter a humildade de tentar amar o próximo de verdade, a gente ganha almas. Eu vou te dizer, se eu não fosse cristão e eles tivessem me tratado daquela maneira, eu teria aceitado a Jesus na mesma noite, louvado dos irmãos do Senhor. Então, que isso sirva de exemplo para mim, né? E para todos os irmãos. Não vou dizer que os irmãos não façam isso, mas às vezes a gente deixa passar desapercebidos, certo? as almas que vêm para a nossa volta e é o dever de todo cristão ter hospitalidade, ter equilíbrio, ter sabedoria e em tratar as pessoas com toda a cortesia, amor, por mais que elas, aleluia, tenham seus defeitos, porque Jesus ama todo mundo e fazendo assim, a gente vai ganhar a alma, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É mais uma palavra, é mais um ensinamento que eu não aprendi. Deus amado! Vou passar a mão, filho! Vou passar a mão, filho! Eu aprendi muito agora, irmão, agora é o que eu não aprendi. Esperar o mundo para a gente, é que nem a saudade, esperar o mundo para os outros. Vou passar a mão. Glória a Deus! Aleluia! Minha saudação para a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quero dar um testemunho de perseverança e dependência em Deus. Glória a Deus! Semana, mês passado, agora, estava indo com o meu carro em direção à Seas, ali no centro de Porto Alegre, onde tem as verduras, as frutas, aí eu estou indo juntamente para pegar os produtos do desafio, para ajudar essa obra de Deus, pegando os produtos para revender, para ajudar o centro de recuperação, com esse pensamento, com esse entendimento dentro do coração, ajudar as almas que estão lá dentro. E chegando lá, peguei os produtos, botei no porta-malo e orei a Deus, para que Deus me levasse em segurança até de volta à minha casa, porque eu precisava ir para um culto à noite ainda, para o final da campanha na congregação Timbaú, na campanha da prosperidade, e eu estava com esse propósito o coração de estar lá. Quando eu estou indo, então, uma curva antes que entrasse para fluir, o cabo parou, o cabo não deu mais sinal de vida. Aí, a primeira coisa que eu fiz não foi ir perante o Senhor. Eu liguei para o pastor Aldo, o pastor Aldo acho que estava no trabalho dele, e naquele momento ele não poderia me ajudar, aí tentei ligar para mais alguns irmãos, não consegui, aí eu disse, eu vou para o Senhor. Levantei a minha mão, botei no motor e disse, Senhor, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nesse projeto, o Senhor está na minha vida, e esse carro até uma mecânica próxima à minha casa, para que eu possa então ver o que aconteceu nesse carro, e que o Senhor possa me levar em segurança. Durante uns 10 minutos orando a Deus, eu dei a partida no carro, e o carro ligou para a glória de Deus. Muito lento para o Senhor, mas em direção a Seasa, fui pela Sertório, uma fila se fez atrás de mim, e eu fui orando em pensamento, Senhor, o meu cartão, ele já está no limite, eu não tenho nem condições de pagar, nem sei o que aconteceu com esse carro, não sei se vai ser alternador ou motor, mas eu acredito que o Senhor vai providenciar, o Senhor vai enviar um irmão para me ajudar com o cartão para pagar essa dívida, e consecutivamente eu vou ele pagar no irmão, assim, se possível, em nome de Jesus. Cheguei então na Sertório, vim pela SES Brasil, pela Francisco Piterboro, os irmãos conhecem as ruas aí, e casualmente eu dobrei a esquina, uma borrachada na frente, uma mecânica, o carro parou exatamente no meio, assim, aí olhando, o borrachado já me viu, conseguiu me ajudar a empurrar juntamente com o caminhadeiro que descendo o carro, mais umas três pessoas, conduziu o carro até a esquina, o borrachado olhou, viu a situação, e disse, é o teu alternador, e eu disse, Mísio de Córcio, então o Senhor vem me ajudar, aí automaticamente ele já viu toda a situação, já deu o valor, e eu automaticamente eu já fui no Pastor Aldo, né, o Pastor Aldo tem sempre me ajudado em oração, em muitas situações, né, não só porque eu estou na frente dele, não só porque eu estou nesse ministério, já estamos amigos há muito tempo, mas antes de falar com o Pastor Aldo eu conversei com alguns irmãos, e entendi também, né, que situação também, final do mês, né, não é todos os irmãos que vão ter o cartão naquele momento ali para te ajudar, né, mas eu glorifiquei pelos irmãos que responderam e que não conseguiram me ajudar, mas graças a Deus por isso, aí comecei com o Pastor Aldo, o Pastor Aldo foi juntamente lá, prontamente, junto com o Evangelista de Deus, pagaram lá o valor que iria dar, o valor que excessivamente era muito no meu cartão, meu cartão já estava no limite, não tinha mais nada praticamente, e glória a Deus que o carro arrumamos o carro, né, Deus da vitória, e glorifiquemos o nome do Senhor, porque o que eu aprendi nessa lição? Não murmurar, ficar dependente exclusivamente de Deus, né, porque a gente tem que entender que o que a gente não puder fazer, Deus, Ele faz por nós, nós? Então eu quero deixar esse testemunho de perseverança e dependência exclusivamente em Deus, né, que Deus, Ele vai providenciar, né, os irmãos, vai providenciar a igreja, vai providenciar pessoas para nos ajudar e o nome dEle ser glorificado, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluia, e testemunho, passa o meu irmão, glória a Deus, aleluia, quanto mais testemunho, quanto mais oração, mais poder, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, quero que o testemunho é que aconteceu comigo essa semana, dois, e acho que foi na sexta, na quarta, eu pedi oração que já é a minha mãe, e eu estava numa situação bem difícil, e agora, Deus está trabalhando, ela voltou para casa, né, irmão, os irmãos continuam orando, né, ela está ali na casa dela, a gente não tinha que fazer um dia, eu falei hoje para brincar, minha sobrinha, falei que eu vou toda essa semana que eu não ia me dita para ela, Deus, né, quase, tal, que é meu irmão que Jesus. E também, né, irmão, tem um testemunho, né, que a minha patroa queria que eu abrisse uma conta no banco para depositar meu salário, e eu falei para ela que eu não ia abrir, porque eu não sei mexer nessa coisa, e ela falou, não, tem que abrir, você vai consumir, você é inteligente, eu falei, não, eu não quero, não, lá com a internet, que é mais fácil, porque, daí, eu falei, eu vou pedir para a Gabriela, passou uma semana e nada, a Gabriela nem se mexer, daí, eu desisti, né, peguei, fui lá, fui na alopédia, e a minha filha falou, tia, vai na alopédia, consegue a Bíblia, daí, fui na alopédia, não dava, tinha que falar que eu tinha uma conta, eu falei, como eu tenho posto, eu nunca fiz, nem sem BGN, daí, fui no Itaú, para ver se não era lá, como eles tinham feito uma poupança, mas tinha fechado, daí, não era, daí, fui na outra caixa, não dava, eu sim, fui nos quatro bancos, antes do Brasil, daí, eu saí, eu fui lá na caixa do, do Passo da Areia, a bichota estava muito cheia, estava muito, estava muito grande, daí, uma mulher estava saindo, da latéria, e olhei para mim, ah, não vai lá, porque eles atendem mal, são mal atendentes, não sei o que, eu saí, daí, eu fiquei no meio da roupa, eu não vou lá, não vou, não vou, daí, eu saí no cabelo, e eu falei, não, vou lá, em nome de Jesus, não, vai, eu não consegui, daí, eu cheguei lá, para abrir a sua conta, ela não ia atender, eu disse, não, tá, me surpreendi, com o atendimento dele, e aí, a Bria, eu falei, eu tenho uma conta, eu falei, como você nunca fez conta, ela, eu tenho uma conta, tem um valor, e um dinheiro na sua conta, não, mas eu não quero, o dinheiro é meu, e ela falou, que não é teu, se está na conta, é teu, tem que tirar, porque depende de onde vem, vai voltar, e vai para quando tu, pegou o dinheiro, qual vai estar como tu sou, tá, mas eu não peguei dinheiro, deixei lá, falei, não, eu quero abrir a conta, para mim, eles vão falar, ela, não, eu vou fazer a conta, para ti, e tal, tudo ela fez, daí eu vim embora, liguei para o irmão alto, e falei, né, o que ele achava, que eu tinha que tirar, ou não, porque estava lá, e estava na minha conta, ele falou que era meu, daí eu peguei, no outro dia, eu fui lá, né, e a Bria falou, desse jeito, daí é um milagre, porque quando fica dinheiro, assim, na conta, que eles pegam de volta, não fica muitos dias, eles tiram da conta de novo, então, se está aí, faz muito tempo, a profetinha estava lá, e ele não tinha tirado, então, porque ela está semelhante, eu, e a Deus, eu fui criando, uma campanha, e a gente, vai falar de Deus, com amor, enquanto, aquele dia, irmão lançou, aqui a campanha, para ajudar a irmã, que veio pregar, na consagração, e ali, quem me ajudasse, com amor, Deus ia abençoar, e tudo que nós fazemos, com amor, irmão, com o nosso coração, sem murmurar, sem questionar, o Senhor abençoou, eu agradeço a Deus, que veio, em uma casa, e Deus faz, que cada um de nós, nesse nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, só tem que agradecer a Deus, aleluia, que maravilha, a pessoa que nos serve a Deus, coloca na janela do Senhor, glória a Deus, que nos serve a nossos testemunhos, também, do Deus, aleluia, o irmão Cláudio, também, o irmão Alvaro, já muitos irmãos, eu já contei também, testemunhos, glória a Deus, aleluia, que é coisa boa, que é maravilha, isso levanta a fé, de muitos irmãos, a pessoa não está acreditando, mas em Deus, e vê o testemunho, eu vou muito lado, nesse Senhor, glória a Deus, aleluia, eu só quero deixar, com os irmãos, aqui, dois testemunhos, eu tenho 500, com os irmãos, mas é dois testemunhos de fé, antes de eu, vou lá, quero deixar, de ser João Felipe, glória a Deus, aleluia, eu senti de Deus, de estar, em todos os cultos, lá, de quinta-feira, todos os cultos, de quinta-feira, ajudar, ajudar aquela primeira ligação, lá, eu estive lá, e eu senti uma necessidade, de nós estar, juntamente, lá, de ajudar os irmãos, lá, é ajudar, não é o irmão Felipe, é ajudar nós, é nós estarmos juntos, e não ajudar o outro, glória a Deus, aleluia, isso mesmo que eu quero, eu quero contar para a igreja, em duas, três palavras, é que muitas das vezes, eu quero estar escrito na Bíblia, o que eu vou dizer, está escrito na Bíblia, mas aconteceu comigo, se eu acontecesse com outra pessoa, eu até, não ia acreditar, mas aconteceu comigo, quando eu fiz a primeira, a minha primeira oração, que eu fiz, eu não posso esquecer, minha filha estava, dormindo, no nosso meio, era pequenininha, e, no inverno, ela se tirou a noite toda, de um organismo, e eu me avantei, e eu não era da igreja, arrestei, arrestei, e eu estava comendo, os primeiros passos, na igreja, e eu tive que trabalhar, no outro dia, fiquei, tem 14 anos, para ir trabalhar, e a menina, como chorou bastante, eu pulei da cama, eu pulei da cama, eu pulei da noite toda, dentro da cama, mesmo que se fosse hoje, levantei a porta, mão para o céu, e eu pulei, e eu pulei, eu pulei com Deus, eu pulei com Deus, e eu pulei com Deus, eu pulei com Deus, eu pulei com uma hora, ai eu pulei com Deus, com Deus, eu pulei com Deus, como se fosse hoje, se Deus existisse mesmo, de verdade, se Deus fosse o Deus verdadeiro, a reencarga que ela vinha para mim e passasse para mim. E o que eu fiz? Os irmãos entenderiam o mistério de Deus. O que eu fiz? Eu pulei de volta para a cama, parecia que eu era um artista, eu pulei de volta para a cama, não tinha problema para dormir, e ele falava, vou dormir, era umas 5 horas, eu vou dormir, eu quero demanhecer. Eu não consegui mais dormir. Aí começou esse vídeo direito, começou a desfiar, desfiar. Eu tomei café de manhã cedo, já comijou, já começou de volta. Eu fui trabalhar o dia todo com dor de ouvir. O dia todo com dor de ouvir. Quando eu peguei o ônibus para vir para casa, eu peguei o ônibus e eu disse para Deus Senhor, agora eu vou entrar no meu quarto e eu vou lá na cama e eu vou fazer uma oração contrária. Eu vou fazer uma oração contrária. Não está passando, mas não recebemos? Nós pedimos mal. Eu recebi na ira. Eu recebi na ira. Por isso que eu recebi mal. Aí eu cheguei na ira. Aí eu cheguei na ira. Eu estava começando a usar os cultos lá. O pastor Aldo, o pastor Jérgio, o pastor Jérgio também era muito culto na estima de casa. Ah, abriu um salão lá para o pessoal que servia a Deus lá. E eu digo, até começar o culto lá eu falei com Deus. Até começar o culto, era o meu jeito de falar com Deus. Se quer começar o culto lá, eu não tenho o que sentir mais de ouvir. Eu tenho que esquecer isso aí. Eu estou todo. Eu estou lá no meu cantinho escondido lá. E o meu irmão lá. Vai, vai aí, passa aqui, vai querer essa oração. Aí eu lembro até quando eu estou saindo lá no meu cantinho. Eu cheguei lá na frente e estava lá chorando. Eu estava chorando. Eu fiz a oração. Quando eu fui voltar. Aí eu não brinquei. Aleluia! 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 Nós não acedemos. Nós não acedemos pedir para Deus. Nós não acedemos pedir. Quer ser animal porque pede mal. E a minha segunda, eu disse que era duas, eu vou testemunirar. E a minha segunda oração, a minha segunda oração, foi quando Deus, não foi eu. Tem muitos exemplos que não era eu, eu. Não, não foi eu. Quando Deus ministrou para administrar a benção para uma irmã. Eu estava lá, eu estava passando três, passando na rua, eu tinha um cachorro louco. Eu não, não era da igreja, não era da igreja. Aí, ah, e... Eu estou passando lá. Não era ele, era o outro irmãozinho. Ah, eu vou entrar. Eu vou entrar. Mal não faz. Aí, eu entrei na igreja. Ele disse, não, vamos fugir. Terminou o culto. Terminou o culto lá. A igreja era só assim, ó. Terminou o culto. O irmão que estava dirigindo o culto mandou para mim. Vem cá, vem cá. Faz a oração final aqui. Ah, irmão. Segui lá na frente, estou olhando para fazer uma oração. Eu mesmo até hoje. Aí, peguei o microfone. Eu não sei o que eu falei. Eu não entendo o que eu falei. Às vezes, quando eu fui entregar o microfone do pastor, vem com a irmã correndo. Aquela irmã não correndo. Eu disse, irmão, irmão. Gostei muito da tua oração, irmão. Meu marinho está afastado. Ele já vai fazer seis meses, afastado de casa. Não tem a vontade, irmão. Eu... Muita educação. Eu sempre tive educação com meus pais, com minha mãe. E eu estirei ela falando de ser irmã. Eu lembro como se fosse hoje, como Deus nos donos. Aí, irmã, tua bendita, tu vem em pé. Porque numa simples oração, o teu marinho vai voltar para casa em três dias. E tu vai voltar aqui e testemunhar para a igreja. Para onde? Para glória, Senhor. Aí, irmã, disse que eu pedi um pé, bom. E os dois dias para a oração. O homem deu esse negócio, comecei a oração. Dali, estou em cima. Ele voltou para casa. Então, eu não quero dizer para... Aleluia! ... para a igreja. Mas temos que acreditar que Deus existe. Deus faz milagre. Deus está forte. Eu estava olhando de madrugada, eu estava olhando de madrugada ali. E eu estava falando com isso. Desculpa, gente. Nós pegarmos e obedecer a ele e colocar o nosso projeto na poncha da mão dele. A poncha da mão dele, ela é tão grande, ela é tão enorme. Que nós mesmos nem conseguimos imaginar. Então, é o que a gente tem que usar para todos. Pode pedir, pode pedir bastante. Deus quer que me peça bastante para ele. Mas temos que se colocar bastante também. Temos que andar, reza na presença dele. E aí, ele vai participar bastante de nós. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Eu quero passar a oportunidade agora, rapidamente, do nosso pastor presidente, pastoral, aleluia. Com muito respeito. Ele vai passar aqui agora. Ele vai deixar uns anúncios que ele tem, umas palavras em cinco minutos. E logo após, ele vai estar olhando pela pregadora desta tarde, em nome de Jesus. Deus. Vamos fazer o carro funcionar para andar mais alguns quilômetros, né? Para dar livramento para o nosso nome. Então, são coisas que Deus faz. Além de que, às vezes, a gente fica sem entender. Glória a Deus. Então, nós queremos saudar bem-vindo aos nossos irmãos, né? Nós vimos que existe o crente temperamental e o crente temperatura, né? Aleluia. O crente temperatura é aquele que, quando está muito quente, não vem. Quando está muito frio, também não vem. Glória a Deus. Então, os irmãos, hoje, temos poucos irmãos aqui. Mas estamos aqui para receber nossos irmãos. Aleluia. Saudar bem-vindo aqui de Águia Confrentas. Que de bom grado aceitou esse convite para estar pregando a palavra do Senhor. Também está com nós o nosso irmão Alion. Que Deus abençoe a nossa irmã Donzira. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E cremos que Deus tem uma palavra para nossas vidas nesta tarde. Glória a Deus. Antes que nós orarmos, então, para o nosso irmão que vai pegar a palavra. A irmã Raquel, né? A irmã Raquel, né? A irmã Raquel, né? A irmã Raquel, né? Acho que a gente já sente que é nossa, né? Que está sempre com a irmã Eva, às vezes aqui. Glória a Deus. A irmã Raquel seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Aleluia. É... Somente reforçando, então, que na quinta-feira é consagração, né? Os irmãos têm consagração aqui das nove e diante. E também, na sexta-feira, sempre após o culto, das dez às onze, nós temos aqui um período de oração. Esta oração, ela foi revelada, né? Para a igreja. Para a igreja do Names. E foi confirmada no primeiro dia de oração. É o primeiro dia de oração aqui, o nosso irmão Pablo entregou. E foi impressionante a confirmação através da mensagem Acerca do tema que Deus levou a colocar É... Nesse propósito da oração. Sobre vitória nas batalhas espirituais E também a salvação de alma. Então, os irmãos, é... Vão ver ali a mensagem do irmão Pablo. Está ali no YouTube. Vão ver como Deus usou ele para falar Acerca da vitória no mundo espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Então, sempre que os irmãos puder, vamos estar aqui orando. A Luís sabe que falar de união, a fábrica de açúcar fala, né? Mas se unir, são poucos que se unem. Isso! Então, falar de união é uma coisa. Agora, mostrar na prática esta união, né? É outra coisa. Então, os irmãos que puderem, ajude. Que esse mesmo sentimento que tomou o nosso irmão Henrique. De ajudar ali na Timaúva, né? Possa também envolver outros irmãos para ajudar nesta obra. Porque a obra é uma só. Nós estamos todos unidos no mesmo propósito. Para fazer uma grande obra para o Senhor. E até que o Senhor tem nos ajudado, né? Tem dado vitória. E vai continuar avançando a todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Glórias a Deus! Então, vamos nos colocar em pé. E vamos estar orando, né? Ouvindo a palavra. Pelo servo do Senhor. Que vai estar pregando a palavra. Glórias a Deus! Aleluia! Quero agradecer a Deus pelos irmãos que tornaram pela minha irmã. E pela minha sobrinha, né? Que voltaram para Santa Catarina. Aleluia! E realmente ali, ontem aconteceu. Uma grande obra ali no culto da Timaúva. da Timaúva da Corpo Novo. Foi algo muito forte do que Deus fez. E eu creio que ela levaram uma bênção para Santa Catarina. Através daquele culto ali. Glórias a Deus! Então, o Senhor, Ele sabe o que Ele faz. Senhor amado Deus e eterno Pai. Aleluia! Estamos na tua santa e poderosa presença nesta tarde. Aleluia a esse culto da família, Pai. Aleluia! Aonde nós estamos aqui rogando. Pela nossa família. Pela nossa casa. Aleluia! Colocamos na tua presença os nossos, oh Pai. Aqueles que ainda não se dobraram pela tua palavra. Que ainda não aceitaram o Senhor. Aleluia! O convite, oh Pai, para a minha aceitação de Cristo. Nós colocamos os nossos familiares na tua presença. Ali nossos filhos, nossos parentes. Para que eles possam ser alcançados pela tua palavra. E que nenhum deles, oh Pai, venha partir sem a salvação eterna. Tenha de misericórdia da nossa vida. E também tenha de misericórdia dos nossos familiares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Deus, oh Pai, venha a palavra a Deus. Deus, oh Pai, venha a palavra a Deus. Pai, venha a palavra a Deus. Amém. Amém, Jesus. A partir do versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus, 2ª reis, 4ª reis, a partir do 1º versículo, diz assim. Ora, clamou ali uma certa mulher as respostas dos filhos dos profetas da Eiseu, diz assim. O teu servo e o meu marido estão morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus dois filhos para serem servos. Eiseu disse a ela, o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse, a tua criada não tem nada na casa, além de uma botiga de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados, de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela foi, diante dele, e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, e trouxeram vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu, e quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais que um vaso. E ele disse, acabaram-se os vasos, e o azeite parou. Amém? Nós podemos sentar. Aleluia Jesus, e o azeite parou a Deus. É uma história, que ela nos conta, a respeito de uma família. Aleluia Jesus. Eu creio que essa família, ela vivia bem. Ela estava, né, bem sucedida. Pai, mamãe, seus filhos, e é tudo bem. Aleluia Jesus. Mas às vezes, por estarmos nesse mundo, por vivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos às coisas nesse mundo. Deus, Pai, meu Deus. E às vezes, problemas acontecem, coisas ruins acontecem, e aquilo que estava seguro, aquilo que era perfeito, aquilo que era bom, de repente, se desfaz. Mas, é o que aconteceu nessa família, estava tudo bem, o pai estava ali, ele ia nos cultos, ele trabalhava, ele sustentava a família, ele tinha, aleluia, contas para pagar. Mas, ele estava ali, ele trabalhava, ele trabalhava, ele pagava as suas contas, estava tudo bem, aleluia. Mas, aconteceu que ele veio a falecer, aleluia Jesus. E essa família, ela ficou, aleluia, desamparada. Agora, as contas começaram a acumular, os credores começaram a bater na porta, até que chega o aviso final e diz, olha, se você não nos pagar, se não, se nessa próxima semana, não houver nenhum dinheiro para que as contas sejam sanadas, nós vamos ter que vir aqui e levar os seus filhos. Aleluia Jesus. Então, ela procura o profeta Eliseu, que era um homem de Deus conhecido, usado naquele tempo, usado naquela época. E ela chega para ele e diz, olha, o meu marido morreu. E ele te servia na tua igreja? Ele pertencia à tua congregação? Ele era um dos teus discípulos? Aleluia Jesus. Só que agora, os credores bateram a minha porta. E eles querem levar os meus filhos em troca das dívidas. Aleluia Jesus. E ele perguntou para ela, olha, aleluia, o que é que eu vou fazer? Aleluia Jesus. E ela disse, olha, eu tenho uma botija vazia. É o que eu tenho, uma botija prezente vazia. E a vida, o mundo é cheio de coisas vazias. Aleluia Jesus. Coisas que não levam a lugar nenhum. Aleluia. Pensamentos que não levam a coisa nenhuma. Aleluia. Hoje em dia, a gente vive num mundo, aleluia Jesus, em que muitas igrejas estão cheias de gente. Não tem lugar no estacionamento para estacionar os carros. Eles ficam na rua. Dentro da igreja não tem mais cadeira. Eles se sentam no chão para ouvir a pregação. Estão cheias de gente, igrejas cheias de gente, mas vazias de Deus. Deus poderoso. Pessoas se ajuntam, aleluia, em corretores, umas por cima das outras, para ouvir uma mensagem que não tem nada de Deus. Igrejas cheias de gente e vazias de Deus. Santo Deus. O que nós precisamos é nós estarmos cheios de Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos pregadores que conhecem toda a palavra, que estão cheios de conhecimento humano, que estão cheios de si, mas estão vazios do Espírito Santo. É, claro. Igrejas cheias de gente, e vazias de Deus. Pregadores cheios de si e vazios do Espírito. Aonde que isso vai dar? Nada. Aleluia. Hoje em dia, nós temos pessoas cheias de problemas, como essa mulher. pessoas que vêm aos cultos cheios de problemas, filhos nas drogas, marido, brilhando em casa. Aleluia. Filhos que desviaram da palavra de Deus, da igreja, pessoas cheias de problemas, e vazias de esperança. não têm mais esperança, não têm mais esperança, de recuperar aquilo que perderam, não têm mais esperança, de ter a família, a qual sonharam. Aleluia, Jesus. Mas, nesse dia, eu quero trazer para vocês, nessa palavra, que há esperança, se houver Deus na nossa vida. Aleluia. Que há, aleluia, um novo caminho, se nós deixarmos Deus entrar na nossa família. Se há, que há uma nova esperança para nós, se nós deixarmos Deus agir na nossa casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, Eliseu chega para aquela mulher e diz, olha, o que é que eu vou fazer por ti? Aleluia. O que é que eu posso fazer por ti, mulher? Me diz. Comece contando para Deus os teus problemas. Comece contando para Deus as situações com a vida que estão te levando a sofrer. É isso que Eliseu diz para ela, olha, o que eu posso fazer por ti? Aleluia. Expressa para Deus aquilo que tu necessitas. Agora, ela começa a dizer para ele, olha, eu tenho dívidas, o Criador está vindo, está querendo levar meus filhos. Aleluia, Jesus. Ah, esse é o problema, então. Agora, eu sei o problema. Eu quero te ajudar. Deus me colocou aqui para isso com esse objetivo, para ajudar a ti e a tua família. Aleluia, Jesus. E agora, ele diz para ela assim, Aleluia, o que é que tu tem em casa? Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem alguma coisa de Deus na tua casa, meu irmão? Para que Deus possa usar para recuperar tua família? Deus amado. Aleluia. A pergunta de Eliseu para aquela mulher é o que é que tu tens em casa? Deus, meu irmão. Sobrou alguma coisa de Deus na tua casa? O que é que tu tens em casa? Meu Deus. Aleluia. A resposta da mulher para Eliseu é a seguinte, a tua serva não tem nada. Aleluia. Que é eu, camarada? Não sobrou nada. se foi tudo. Aleluia. Se foi tudo, se havia felicidade, em algum momento da nossa vida, a felicidade se perdeu. Ela não existe mais. Se havia esperança, ela deixou ela existir. No momento que eu deixei de ir aos cultos, no momento que eu deixei de ouvir a palavra, a esperança, ela se perdeu. Não tem mais nada. Se tem oração, a oração não tem resposta. nada. A tua serva não tem nada. Aleluia, Jesus. quando a mulher diz quando a mulher diz o que que tu tens em casa, ela diz assim, a minha casa está vazia, casa, casa é você, a casa de Deus é você, o Espírito Santo habita em você, Deus habita em você. Quando ela diz não tem nada na minha casa, ela está dizendo ausência total do Espírito de Deus. Aleluia! Deus, aleluia! Não tem nada. Aleluia, Jesus. Não tem nada. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o vaso é como o cristão. Tem o vazio, tem o cheio, e tem o transbordante. Aleluia! O vazio não serve para nada. Um vaso vazio não serve para nada. Um vaso foi feito para ter algo dentro dele. Aleluia! Um vaso cheio é bom para ele mesmo, porque ele está cheio e o que está dentro dele só enche ele mesmo. Deus, Pai, gratuito. Ser cheio é bom. Ser cheio é bom, meu irmão, não é ruim ser cheio, não. Ser cheio é aquele crente que vem da igreja, ele participa dos cultos, ele dá o seu dízimo, ele está cheio. Mas o povo quer ser transbordante. Aleluia! É aquele que enche até o limite da sua moda que ele transborda para fora. Ele transborda no Espírito. É aquele que senta do teu lado e ele começa a glória a Deus. Aleluia! E daqui a pouco tu dá a glória a Deus. Aleluia! Transbordou dele, passou um para o outro, encheu o outro, transbordou do outro e passou para o outro. Glória a Deus! É bom ser cheio, é bom ser cheio, mas Deus usa o transbordante. Glória a Deus! 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 Agora ela diz, olha só, tem vaso vazio, aleluia, e o vazio não serve para nada. Você quer ver a diferença do cheio e do transbordante na palavra de Deus? Há um texto do livro que diz assim, Davi desceu de Jerusalém para pegar a arca e levar para o santuário. quando ele desceu de Jerusalém ele estava cheio porque ele ouviu a voz de Deus e ele estava feliz que Deus estava falando com ele. E quando ele ouviu a voz de Deus e disse, olha, eu vou fazer esta obra para Deus. Deus me mandou ir lá buscar a arca e trazer para Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Ele desceu, pegou a arca, deu alguns problemas no caminho e houve uns contratempos mas quando ele desceu ele estava só cheio. Mas quando ele voltou com a arca o texto bíblico diz assim, olha, que ele vinha dançando. Ele vinha pulando. Ele vinha falando logo as línguas. Aleluia! E a esposa dele olhou do terraço e disse assim, louco! Ele está louco! Glória a Deus! Ele perdeu o juízo, olha lá, está quase pelado na frente do cortejo. Mas ele estava transportando o corredor. O cantinho assim é louco mesmo. Mas é quando ele está transportando que ele é louco. É quando ele está tremendo, não consegue suportar o poder. de Deus na vida dele e ele começa a fazer coisa que ninguém acredita porque ele não suporta aquele poder. Glória! Deus, ele quer os cheios, mas ele usa os transbordantes. Seja transbordante e a tua casa vai transbordar também. Glória! Ele quer salvação para a tua família. Que a salvação para a tua casa seja transbordante. Glória! De uma forma que o azeite saia de você. Ele passa para os teus filhos. Ele passa para a tua família. Ele passa para os teus vizinhos. Seja transbordante! Aleluia! Eu sou a mecanda. Eu sou a mecanda. Aleluia! Agora aquela mulher ela disse assim, olha, eu não tenho nada. Aleluia! Mas ela lembra de uma coisa importante. Ela disse para ele, ela disse, espera aí, espera aí. Eu tenho uma potilha de azeite. Só uma. eu tenho só uma potilha de azeite. Aleluia, Jesus! Mas o que se faz com uma potilha de azeite vazia? Aquela potilha quebrada, começo quebrado, quebrou a asa do lado, a pintura está descascando, ela não tem valor. Essa é uma potilha vazia. Essa é uma potilha sem graça que perdeu o brilho e está toda descascada. Aleluia, Jesus! Mas Deus não se importa com a vasilha. Ele não se importa com o vaso. Aleluia, Jesus! Porque Ele te chamou do jeito que tu é. Se a potilha está quebrada, ela está rachada, você acha que Deus não sabe que ela está rachada? Você acha que Deus não conhece a tua vida e não sabe os teus defeitos? Sempre vai ter alguém para dizer os teus defeitos. Sempre vai ter alguém para dizer olha, a tua potilha está quebrada. Aleluia! Mas quando Deus te chamou, tu acha que Ele não sabia que tu estava quebrado? Aleluia! Tu acha que Ele não sabia os teus defeitos? Ele sabia! E se Ele te chamou, não importa se você está todo quebrado, o que importa é que Ele encher a tua vida do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus conhece você. E se Ele te chamou, e se Ele chamou teu nome, Ele não está olhando para os teus defeitos, meu irmão. Ele não está olhando se você está vazio, meu irmão. Não! Ele pode consertar os teus defeitos, Ele é o oleiro, Ele pode te desmanchar todinho, te refazer de novo, e te encher da glória dEle. Aleluia! Para que todos os teus sejam salvos. Aleluia! 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 Agora, o que não é isso importante? Aquela mulher, ela podia até pensar que a botija estava vazia, mas as irmãs que são donas de casa, elas vão entender o que eu falo agora. Aleluia! Jesus! Sempre que a gente usa o último pouquinho de azeite da garrafa, e a gente coloca o último pouquinho de azeite na panela, e a gente coloca a botija em cima da mesa vazia, dali a dois minutos, quando a gente olhar, vai ter um restinho de azeite no fundo do frasco. Aí você vai dizer assim, eu vou usar esse restinho que você pode fazer. Aí você usou aquele restinho, você colocou o frasco em cima da mesa, dali dois minutos. Tem mais? bebe. Aleluia. Aleluia. Se tem um pouquinho na tua vida, Aleluia. Ele quer fazer esse pouquinho transbordar. Aleluia. Meu Deus, Meu Deus, aleluia. Porque é do pouquinho que ele faz muito. Graças a Deus. Imanara, bagaxão. É do pouquinho que ele faz muito. E às vezes a gente já põe cheio e a gente pensa o tempo que eu fui cheio mas agora eu sou vazio mas você não está vazio. É do que eu quero dizer para você nessa tarde você não está vazio. Olha Deus. Tem um pouquinho de azeite lá no fundo. Tem um pouquinho de azeite bem lá no fundo. E é desse pouquinho que Deus quer fazer transbordar na tua vida. Olha que é. E é uma na escuridão da manhã. Sempre fica um pouquinho no fundo. Sempre fica um pouquinho no fundo. Aleluia. O que Deus quer de você o que Deus precisa de você é que você chegue para ele e apresente esse pouquinho para ele. Está aqui. É o meu pouquinho que eu tenho Deus. Essa é a minha botija que eu tenho. Ela está toda quimada. Ela está toda trincada. Está feio. A gente não consegue mais reconhecer aquela botija bonita do começo. Aquela botija que era transportante eu não reconheço mais. Mas é a mesma botija Senhor. E aqui está indo um pouquinho daquilo que tu me deu. Tu pode fazer alguma coisa comigo? Aleluia Jesus. Tu pode transformar alguma coisa na minha vida ainda meu Deus. Aleluia. Tem uma palavra que fala a respeito do vaso de alabastro e o vaso de alabastro que era conhecido na antiguidade por carregar azeite por carregar aleluia olhos perfumados e o azeite ele é o símbolo da unção. Então quando alguém pia um vaso de alabastro no ombro de um empregado na rua ele já olhava e disse lá vai um vaso cheio de azeite. Porque o vaso identificava o azeite. O vaso era a identidade do azeite. se alguém pia um vaso de alabastro e dizia olha aquele vaso está cheio de azeite. A mesma coisa é o crente. Quando a sociedade quando o mundo quando as pessoas veem um crente automaticamente eles tem que dizer aquele crente aquela pessoa está cheia do Espírito de Deus. Porque nós somos a identidade de Deus. Nós somos aquilo que identifica Deus nessa terra. se você é um vaso de Deus e você está vazio você não é a identidade de Deus. Você é só uma foto do que você poderia ter sido. Mas vazio você é só um vaso. Vazio você não serve para nada. Vazio você não consegue buscar a tua família. Vazio você não consegue buscar a tua salvação. vazio vazio a tua vida vai ser sempre de mal a pior. Vazio o teu trabalho nunca vai te satisfazer. Vazio a tua vida vai ser um cansaço eterno. Mas se você estiver cheio aquele que está cheio não importa se ele está sem trabalho porque ele tem Deus porque ele tem aquele que é cheio ele não se importa se o seu filho ele saiu hoje do caminho porque ele tem Deus ele sabe que Deus em algum momento ele vai tocar ele vai buscar porque ele está cheio aleluia e no fim em Deus aleluia Jesus uma botilha vazia quase sem azeite aleluia Jesus agora ele diz para aquela mulher olha agora tu pede vazias vazias emprestadas para os teus vizinhos vazias emprestadas para os teus amigos vazias emprestadas para os teus conhecidos e enche elas ele está dizendo olha assim olha só tem um campo grande para você colher você tem os teus vizinhos tua família teus amigos teus colegas de trabalho todos são vazios que precisam ser cheios e o agente para encher esse espaço é você é Deus que está te chamando para salvar tua família para salvar teus amigos os teus vizinhos teus conhecidos aleluia olha busca vazios tampoucos aleluia Jesus e ele diz olha tu vai entrar na tua casa e vai encher essas vasilhas e agora ele dá receita para ela e diz assim olha tu entra na tua casa aleluia e fecha e fecha atrás de ti aleluia Jesus tu e os teus filhos tu e a tua família tu entra entra na tua casa entra na tua casa fecha a porta atrás de ti aleluia Jesus como você está do lado de fora você está sujeito ao mundo aleluia aqui você está sujeito ao mundo nesse texto Eliseu está dizendo para ela tu entra para a tua casa tu entra para o teu refúgio o lugar onde Deus habita entra para a tua casa e fecha a porta atrás de ti fecha a porta pro mundo Deus a tua cruz e pregar o evangelho vamos na cante o meu papai só os inconformados que não vão deixar aleluia para ter candaia alguém da tua casa te desanimar orar para a canta levanta a tua mão e receba um sangue e receba a mão e receba a coragem que é Deus que está lá dentro do passeio quem é o homem para impedir o que Deus quer não permita que a tristeza dos outros tire a tua alegria e faça a obra aleluia 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 mobros na bagai mobo na baia canto o pai se o diabo estava pensando é irmão Henrique queria estragar o teu ânimo porque não vem quase me vem ele está enganado mas estamos aqui contigo Henrique Nós estamos aqui no antigo Eriquil Pode ter a mulher essa maritana dojo do Jacó Mas nós não fazemos o pra Aleluia Vamos lá pra Canda, lá pra Cachandraia Vamos lá pra Cachandraia Vamos aproveitar que o céu tá se abrindo Vamos encher o canto Vamos encher o cesto Vamos encher a botija Vamos se carregar de lorga Vai, 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 vai Imagina que tá um golfinho lá Mergulha no oceano da glória Caracalha É bem a São Jefri Só Deus sabe as guerras que me desagradeça Se não é a graça Se não é esse morno da vontade de largar tudo de novo Eu sei que o que é 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 o